Muito obrigado, Hotel Prêmio Vila Velha, por ceder o espaço hoje que a gente está fazendo aqui o Melhores do Ano, é um prêmio diferente, estamos destacando a nossa jornada e os patrocinadores, então para nós é um orgulho, uma honra estar aqui, muito obrigado a Alexandra, toda a diretoria aí do Prêmio Vila Velha Hotel, todo o pessoal que trabalha aqui, é uma honra estar com vocês aí, em mais um ano e com certeza no 2024 continuaremos no topo do mundo, chegamos na maior organização do MMA, chegamos ao topo do nosso esporte, então para nós é uma honra estar aqui no Prêmio Vila Velha Hotel e você estar junto com nós aí, para nós é uma alegria, uma honra, estamos juntos no 2024, se Deus quiser, vamos continuar no topo do mundo e vai ser melhor para todos nós, Feliz Natal, um bom a todos aí, do Prêmio Vila Velha Hotel, estamos juntos, caveira!